Atenção a cada palavra. Eles são cientistas internacionais das mais diversas áreas, sempre em busca de conhecimento. E hoje, o tema de estudo não envolve cálculos e equações. O assunto da vez é comunicação. O objetivo do treinamento realizado aqui na Câmara Municipal foi preparar os cientistas para entrevistas. A Cláudia veio preparada para aprender. É adquirir um pouco da habilidade que vocês têm para fazer entrevista com as pessoas e conseguir transmitir a informação que a gente tem. E que, às vezes, não conseguimos usar a linguagem apropriada para passar. Transmitir a mensagem da forma mais adequada. Isso é o mais difícil. A Ayla veio do Reino Unido. Já deu algumas entrevistas. Mesmo assim, quer melhorar. Eu tenho dado algumas entrevistas antes na minha profissão. Eu tenho pedido a discussão científicas para a BBC e a televisão chinesa chinesa. Eu acho que dar entrevistas é muito difícil. Normalmente, você fica muito tênis e se sente muito inatural. Às vezes, eu tenho que fazer respostas curtas e concisas para as perguntas. Então, eu acho que isso deveria ser muito útil para poder fazer isso melhor. Nos estúdios da TV Câmara, os estudantes puderam entender um pouco mais da dinâmica de uma entrevista. Todo o trabalho foi conduzido pela Ana, responsável pela comunicação do Instituto de Estudos Espaciais da Cataluña. Os participantes que hoje estão aqui, o que querem é entrenar-se para chegar a uma entrevista mais tranquilos e com umas ideias básicas. Então, as ideias mais importantes seriam, primeiro de tudo, tentar tu conduzir a entrevista. É dizer, como ter o controle da situação, mostrar-te tranquilo, estar sentado, cómodo, ver-te seguro, entusiasta. É dizer, transmitir o que te gosta e que tens passão por o que estás explicando. E também é muito importante entender a audiência. Saber que público tem e tentar utilizar um linguagem fácil, entendível. Teve ainda participação remota, direto da Espanha. O cientista e ex-presidente da International Space University contribuiu com o treinamento. E você está dizendo a sua vida toda ao jornalista. Pode acontecer que o jornalista então diga Então, o que? Por que você me diz tudo isso? Por que isso é importante? E depois você percebe que você esqueceu de dizer Por que você está fazendo tudo isso? Por que isso é bom? O evento fez parte do SSP 23, o Space Studies Program, realizado em São José dos Campos. E é importante que cada um deles saiba bem como dar uma entrevista. Afinal de contas, podem ser os futuros líderes de agências espaciais pelo mundo. Por isso, o treinamento não ficou só na teoria, não. Os participantes fizeram entrevistas entre si. O desafio foi colocar em prática o que estavam aprendendo. O esforço da turma foi reconhecido pela professora, que viu o potencial dos futuros porta-vozes. Pois a verdade é que a formação dos participantes é muito variada. E há gente de carreiras técnicas, há muitos ingenieros, por exemplo, ou físicos, ou gente de ciências. Mas também há abogados, também há gente mais de humanidades. Então, para todos eles pode ser importante em algum momento da vida saber explicar que trabalho fazem ou por que é importante o trabalho que fazem. E alguns deles, igual, acabarão trabalhando como presidentes de alguma companhia do espaço ou em uma agência espacial. E é muito importante saber comunicar em momentos, por exemplo, em um lançamento espacial, saber contestar as perguntas dos periodistas, estar tranquilo. É a dizer, são situações que podem encontrarse muito a menudo nas suas vidas profissionales.